Olha para o anúncio e ter interesse, de outra forma, tu podes estar a pagar 2 euros por cliques, se escolhas impressões, porque a pessoa está a ser mostrada, ninguém está a ter interesse. No entanto, se tu queres levar as pessoas para o teu website, no princípio tu vais pagar por clique. Mas, por exemplo, eu faço campanhas, como já conheço, não tenho...